o vídeo de hoje vai ser aqui nessa trilha galera vou seguir essa trilha e vamos ver aonde que vai vocês vão curtindo aí beleza gente você gostar aí do ambiente aqui ó vai deixando like vai se inscrever no canal e ativando o sino das notificações aí pra você não perder nenhum vídeo aí do do canal é muito importante para o segmento aí né meu trabalho aqui pelas regiões galera aqui é muito cheio de de mato mato é que é tabuleiro na verdade é um tabuleiro e olha só um bichinho que ele voou e parou por aqui no não vê para onde foi temos criangu é criangu que fala aqui na nossa região eles fica camuflada assim a gente passa pertinho dele a gente não verão eles misturam com as folhas e vamos nós pensa uma coisa tranquila no meio do mato não tem nada aqui que tá incomodando aqui ó nem pernilongo e nem mosquito nenhum tem aqui por enquanto não né que pernilongo acho que tem as épicas tem aí ó como sempre né tem que ter nos meus vídeos tem que ter cachorro esse aqui é o pingo e olha lá tamanho é o pingo não não é a nina não galera nem a família dela e já é outro aonde que eu tô eles me perseguem aqui ó e olha só areia pura e isso aqui o pessoal usa muito para fazer levantamento aí de de paredes né de as nossas casas e essa área aqui é boa mas aqui nesse local ninguém pega aqui ninguém vem pegar porque tem outras regiões aí que tem de monte aí não precisa de vir aqui para pegar mas aqui tem muito eu tô passando praticamente afundando meu pé na areia a mão de areia e aqui forma um triângulo né olha só que trilha bacana é muito bacana né só areia galera e agora a gente vai para cá né outra trilha ao pingo lá e ele tá correndo mesmo então é esse meu amigo e minha amiga também que tá junto com a gente aí assistindo os vídeos se você chegou agora peço a você aí para se inscrever no canal você que segue aí o canal José Borges não é inscrito também vai lá e se inscreva você quer que o canal segue adiante aí mostrando vídeos bacana aqui da região do norte de minas por onde a gente passar a gente tá gravando hoje aqui amanhã a manhã a gente pode estar em outro lugar gravando e o canal vai crescendo a gente vai indo em outro lugar diferente para mostrar para vocês aí que mora em outras regiões você quer de outro estado saber como que é a nossa cultura isso é muito importante se você tá se inscrevendo aí no canal e olha só o ambiente aqui olha para trás e é bacana demais né galera é só ar e ó é cheio de rastro de o gado olha aqui o pingo vem cá pinga vem aqui pinga vem 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 aqui vem vamos ali vamos vamos ali vixe Maria é pequenininho mas é esperto o que foi pingo e ele é muito acostumado comigo tá acostumando agora eu tô se manda agora ao sol galera é cinco e meia mais ou menos mas o sol tá tá forte e quantas pessoas não gostaria de estar aqui nesse local né comigo a galera vem mais pessoas ali atrás o que é um ambiente aqui para gente vir aqui e ficar um pelo menos um momento aqui curtindo a natureza isso é muito bom né eu já passei por aqui outras vezes e depois vocês vão reconhecer esse local e aí a gente tá indo ali galera eu esqueci de falar a gente tá indo ali no onde tem bonina e vai lá para ver se tem um fruto né e a vez tem um fruto da bonina e olha que ambiente bacana galera o pé de pau dói né é aquele de lá esse aqui é a arueira esse aqui é pau preto esse de cá onde lá é pau dói e produz um óleo eu já falei sobre isso eu produzo um óleo que nas antigas aí nas antigas que eu falo e na minha época que eu era criança no tempo do meu pai e quando eu era criança ouviu muito eles usarem para remédio né eles usavam isso aí para remédio a coisa de garganta era muito bom eles acreditavam que era muito bom e eu acho que resolvia né é porque eles tomavam e era igual o óleo da mamona né o óleo da mamona também do mesmo jeito servia para um monte de coisa Oi e aí pingo lá minha sombra o que é bem que tá assustado que foi pingo tá assustado pingo mas olha só que outra coisa legal que chover não aqui não vai ter não e aí e aí e aí e aí e aí e aí não galera para você queira um já tá aí tá aqui mas como eu conheço pau preto ao preto não não dá burra não dá furo dentro dele não sabe não não tem broca assim um espaço suficiente para esses e as abelhas fazer morada não e a madeira maciça é uma das madeiras que não tem espaço para fazer moradia de e chama de abelha dessas outras coisas todas é mas é muito linda essa essa árvore o pau dói e a gente fala pau dói hoje né mas na quando eu tenho meu pai quando ele falava ele falava pau dói pai pau dói pau dói né é a linguagem e hoje eu tô mostrando um pouquinho aqui desse lado tem pessoas que gosta de viajar no tempo né na verdade havia uma viagem no tempo e lembrar aí da das antigas nas épocas que que morou na roça morou no sítio para recordar um pouquinho porque esse ambiente aqui tem eles em qualquer quase em todos lugares tem um ambiente assim né então é meio parecido e vamos nós aqui pela trilha vamos ver se nós achamos bonina ver se tem fruto né olha só que que bacana galera olha só que eu vou entrar um pouquinho aqui só para vocês verem ó o ambiente de mato que já é aqui já não é mais tabuleiro não viu o que é mais para mato e mato né a terra já é diferente e esse pinga esperto o pessoal vem ali atrás vamos lá o objetivo aqui é ir lá na bonina né falei vixi passou igual foguete e aí pingo e aí pingo você é um pingo mesmo hein é um pingo de cachorro pingo aqui ó muito bem deixar um pouquinho aqui pra gravar lá no ano nos frutos se tiver né a bonina a próxima o pingo gosta de correr olha só ele vai lá e volta para ver se o pessoal vem a dona dele tá ali atrás e aqui ó ó o sol e aí e ai e é as meninas que tá vindo a chegou da escola e tá querendo vir atrás ainda. Ei, não achou não. Aqui, ó, bonina. Eu não sei se é isso, viu? De repente eu tô errado. Pra mim que ela falou que é isso aqui, ó. Mas essa planta é muito bonita. Eu já vim aqui uma vez. Galera, se não for eu vou gravar diferente e vou pôr ainda nesse vídeo. Então é isso, galera. Mostrei mais um pouquinho aqui do lugar que eu tô. Pra vocês curtirem um pouco aí, né? Relembrar dos momentos das roças, dos sítios, fazendas, ambiente aí do interior, né? Pra você que gostou tá com a gente aí, não é inscrito, eu peço pra você se inscrever, deixar o like no vídeo, ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo aí do canal. Espero que você possa gostar do conteúdo aí do canal. Se você gostar, continue com a gente aí que é muito bom pra o crescimento do canal. Forte abraço, fica todos com Deus e até o próximo vídeo aí, galera. E aí Amém.